Olá, meu nome é Alessandro Parise, agricultor de Santa Tereza de Itaipu Faço planto soja, milho e trigo nessa região Venho usando o produto da MicroSoy há de 4 a 5 anos já O programa inteiro da MicroSoy E estou vendo bastante rendimento Principalmente nesse Master NK, enchimento de grão Ele dá um resultado bom Não sei o quanto, né? O quanto por hectare Só que no visual você tem diferença nele já mesmo